Oi meus amores, mas eu fico pro nosso canal, se você não for inscrito, então já se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, tá certo? Eu tô aqui ó gente, no calçadão, vim fazer aqui, afinal eu tô fazendo o modo evangélica Aí tudo que eu for encontrando no calçadão, no modo centro, que seja, segmentos evangélicos eu vou mostrar aqui, tá certo? Então vamos conferir, aqui no box tem variedade, mas como ela mostra que tem muita coisinha pra evangélica, então vamos conferir aqui no box deles Oi gente, eu vim trazer aqui, ó, os donos da mercadoria aqui, da Maristela, aí eu vim trazer Maristela e Leandro, viu gente? Bom dia gente! Pronto, vamos conferir aqui os preços, né gente? Vocês, assim, pra adiantar um pouquinho, vocês já falam, as entregam, vocês entregam Vocês entregam aonde? A gente vim por excursões e também vim por correios Pronto, a partir de quantas peças? A partir de 10 peças ele já faz entrega, gente, excursões e transportadoras e correios Correios também Correios também, gente, o bom que ele faz entrega até em correios, são os fornecedores que entregam pra todo o Brasil, né? Através de excursões e transportadores e correios Então vamos conferir aqui tudo certinho os preços com eles, tá certo? Ó gente, vamos conferir aqui com o Leandro É, saem em begalinho do PAGD, 12 reais, são tecidos que vestem bem, ó Fica bem o begalinho de vocês, né? Vestem bem mesmo E apenas 12 reais? É, temos custos assim, de 8 reais 8 reais em malha canelada Isso Ele é já um croppedzinho, é? É É um croppedzinho, ó gente, também tem ele assim, né? Trampassado assim, ó, esse outro modelinho Esse aqui E fica também de quanto? 8 reais 8 reais, viu gente? Tanto ele tem em malha canelada, quanto em? Suplex Suplex Aí tem ele em malha canelada, golinha alta Tá saindo bastante esse modelinho aqui, né? São recordes de venda aqui com ele, gente Tá saindo bastante esses modelinhos assim, de cropped Com essas malhas Também trabalha com? É, com a galinha Com a calça É o mesmo tecido da calça É o mesmo tecido da calça, veste bem Veste bem, ó gente, ele disse o mesmo tecido Begalina, ó Pra vocês terem ideia, né? Ele veste até aqui em numeração Até o jeito Até o jeito, viu gente? Tá saindo bastante, também esse modelinho Tem ela assim, tem ela aqui A Pantacur Que sai de? 18 reais 18 reais Tá muito bom Aí tem no shopping Em Hapa Pronto E em Begalina Trabalha muito baixa Com Begalina Com Begalina E sai de quanto o shortinho? 10 reais 10 reais o shortinho Veste que tamanho? PMG PMG Tanto em Begalina Quanto esse outro Em Napa Muito bom A mercadoria dele é ótima, viu? Pronto, gente Aí Marichela vai falar pra vocês Os preços das saias Dos blazers, né? Então vamos conferir aqui com ela Então a gente trabalha com Um blazer Com tamanho P ao GG Tá certo? E fica de quanto? Fica de 25 25 reais De tamanho maior E também a gente trabalha com esses copos Que o Leandro já falou Já meteu no vídeo Que é de 8 reais Dos cropos, né? De 10 De 10 E a saia? A saia fica de 12 Essas que são estilo Lápis Essas assim mais arrumadinhas Que é Babado Esse outro modelo De 14 E esse outro modelo fica de 14 Só assim Olha, gente Que é preciso botão Todo embutido Bem feito Em Begalina também Estica bem É um modelinho bem arrumado E fica Aí a gente trabalha mais com os tamanhos lápis Por conta do valor Pronto O valor O que eles são de? De 12 12 reais Essa lápis E só esse outro modelo fica de 14 Ah, ela tem variedade de modelos aqui, né? Tem alguns modelos que não estão no Unipi Que não estão expostos Mas ele tem vários outros modelos Que através do WhatsApp Ela pode estar mostrando os cartálogos pra vocês Também a gente trabalha com o Acoflex Que fica de 8 reais 8 reais Essa de champa é? Tem outros estampos Pronto Essa daqui Que só é de 8 reais E essa aqui A curta? Fica de 10 10 reais 10 reais Aqui, né amiga? Ah, ela também tem o shortinho assim São o shortinho que vocês têm as variedades, né? Que tem assim com o bolsinho É, a gente trabalha com vários modelos E os clientes que selecionam aí Eles têm contato Pronto Ela mostra os outros modelinhos Que ela tem disponível, né? Vamos mostrar o contato certinho, né? Aqui pros clientes Olha gente O contato aqui da Marichela Moda Aí aqui é Willy Moda também A organização é Marichela Maciel O telefone dele é 83 9 Né? Aí é 8132 0152 57, né? É 83 mesmo O dedo de vocês É Ah 83, viu gente? Repetindo 83 9 8132 0157 Eles ficam aqui no Calçadão Setor Verde Rua K Ala 1 Banco 99 Muita gente já comprou Já mostrei eles aqui no canal E super amaram Pode comprar Se as pessoas vão chegar tudo certinho São super de confiança Chega tudo certinho, né? Pode confiar, viu gente? Eles apareceram aqui no canal São pessoas de confiança E o bom que eles tinham em Estragán também Porque não fica no cartãozinho Mas Ela vai falar que o Estragán É como o Estragán, amiga? Maristela Modas Aí Maristela Modas Do Estragán 2S e 2L 2S e 2L Maristela Pronto Maristela, viu gente? Modas E 2S e 2L Entre em contato no zap também Que ela envia o Estragán deles Pra você estar lá acompanhando Os modelinhos que estão chegando Ó gente, é o Estragán deles São esses aqui, viu? Da Maristela, ó Maristela Tudo certinho Aqui é o Estragán deles Pode acompanhar Que vocês vão ver lá Os modelinhos novos que vão chegando Olha, gente A gente tá na Laura linda Olha, gente Ele tem esses Ah, essa é ela de desmantar de quanto? 20 reais Ó gente, saia mida Olha que linda, hein? Qual o tecido delas? Suplex Suplex Todas em suplex Ó gente Tem vazé Tem ela com babadozinho sereia Tá muito linda E por apenas 20 reais Veste que tamanho? Veste até um 44 E os vestidinhos? E esses? Malha canelada De 13? 3, né? 15 15 reais E o gente? Ó malha canelada Veste que tamanho eles? Tamanho único E as saia de baixo É de 10, é? 10 reais Essas de baixo Qualquer Um em suplex Suplex também Tamanho único, é? Os vestidinhos Ó gente Vazé De apenas 25 reais Ó 25 reais Qualquer um Por apenas 25 reais Tá muito lindo Viu gente? Tamanho PMG também O vestidinho vazé Tamanho único Tamanho único Viu gente? Eu vou estar deixando Contatar aqui dele Ó Não esqueça Deixar seu joinha Gente Pra ajudar a divulgação Do canal E também O vídeo Que a gente Tamanho fazer Agora no mês de novembro Que é de recebidos A gente Tamanho chegando A 22 mil inscritos Com certeza Querem conhecer vocês melhor Vocês mandarem Sua cartinha Sua lembrancinha E tá participando Fazendo parte desse vídeo Vai ser um prazer Até agora Já mandaram duas pessoas Só A lembrancinha Tá bom? Então a gente quer Que vocês façam parte Desse vídeo Ó A gente Tô fazendo Moda evangélica Encontrei Essas modas gestantes Que dá ótimo Para a moda evangélica Fica de quanto As batinhas Assim? 22 22 reais Pronto 22 Acho que tamanho Elas irmã Algumas tem MG Algumas tem MG Né? 22 reais Qualquer uma Olha gente E essa como tá linda 22 Essa é 22 Irmã Estampada Essa é de quanto? 48 A malha dela É o que? Ó gente É uma malha bem diferenciada Que ela disse E essas outras Irmã Fica de quanto? Ah Neoprene Ah gente É da neoprene A malha E essas outras Irmã Fica de quanto? 22 A maioria é 22 E os vestidinhos Liso 28 E no atacado Fica de quanto? No atacado Só de acima de Dez peças A partir de dez Peças Fica de 25 Liso Os outros É de 28 Né? 28 E o macacão longo De 38 A partir de 38 O macacão longo As batas também Que vocês estão vendo Olha gente Tem muita variedade Mas é gestante Agora com esses pressinhas Que vocês estão vendo Viu? Não faz nem que isso aí É modo evangélico Esse vestido E um lindo De apenas 16 reais Ele é fio torcido É É Veste que tamanho Tamanho único Gente Ó Ele é um tamanho único Viu? 16 reais Aí tem esses modelinho Aqui ó Por apenas 16 reais Aí tem esses de 30 reais Longo Muita gente pede pra mostrar Longo De 30 reais Também fui torcido Olha esse Tá aqui Quanto lindo o modelo De 30 reais Ó Esse aqui também tá lindo De 30 E todos por apenas 30 reais E cada um modelinho Né gente Fechoso 30 reais E gente Eu vou deixar o contato dele Lá aqui pra mais informações O senhor faz entrega em excursões Correios Transportadora Faz entrega em excursões Correios Só não faz correios Só não faz correios A partir de quantas peças? A partir de 20 peças Ele faz entrega Viu gente? Meus amores Gente Eu tô fazendo aqui ó Moda evangélica Viu gente? Amiga Fica de quanto Desistir nenhum Lá de cima? 10 reais 10 reais Ele é em suplex É? Ele é suplex fit Suplex? Fit Fit ó gente E veste que tamanho eles? Do 36 ao 42 Do 36 ao 42 Gente E as blusinhas Fica de quanto? 13 reais 13 reais Ela é em viscosa Ela é em crepe news Olha gente Em crepe news Por apenas 13 reais Veste que tamanho? Ela veste 42 né As blusinhas Veste 42 Viu gente? Vários modelinhos Aqui pra moda evangélica Tá ótimo E aqui são os vestidinhos Que vocês têm Fica de 10 reais Que é o mesmo tecido Ó gente O mesmo tecido que ele falou Por apenas 10 reais Vocês fazem entrega em discussões Correio Correio Transportadora Envia com nota fiscal Envia com nota fiscal A partir de quantas peças? A partir de 10 peças Ele já está fazendo a sua entrega Tá bom gente? Ó Cada modelinho lindo As blusinhas E por apenas 13 reais Tamanho 42 Macaquinho também O macaquinho fica de quanto? Ah é um vestidinho É que parece né O jeito do modelinho É de 3 É de 10 De 10 De 10 Tá ótimo Viu gente? Aqui vou deixar o contato deles E aí Obrigado.